Eu sou rebelde Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde porque sempre sem razão Me negaram tudo aquilo que eu sonhei E me deram tão somente com atenção Eu queria ser como uma criança Cheia de esperança e feliz E queria dar tudo o que há em mim Tudo em trato de uma amizade E sonhar e viver Esquecer o rancor E cantar e sorrir E sentir só amor Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu queria ser como uma criança Cheia de esperança e feliz E queria dar tudo o que há em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar e viver Esquecer o rancor E cantar e sorrir E sentir só amor O aka o motão É realizing O que há em mim Amém. 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 Amém.